E aqui amigo, acho que é sobrinho Ai, que decepção Eu acho que a gente ia jogar uma pelada Para o bop e o bop e o bop e o bop e o bop Ai, Bia, mas o jogo tem que continuar Vem cá, vem cá, gata Vem cá, porque a gente vai fazer A dor é ensalada e a gente se conhece Porque a gente é assim Se você pode sentir no seu coração A gente vai falar que eles são Não é o mesmo Me virou na fé De maneira certa Mãe o cura que vai ser Minha Deus Neste domingo Você vai se divertir com coelha e almoçar É o que correta. É de retroplicando o fogo. Os navios e suas trabalhadas vão jogar água nos planos desse contato. É de retrocomendos. Não é de graça. Sexto e domingo. Meio dia e meia. Vamos por dito.